Autoescola Meta, reciclagem, renovação, adição de categorias e aulas para habilitados. Fazemos carro e moto na primeira habilitação. Você pode pagar parcelado no seu cartão em até 12 vezes ou no carnê, sem consulta ao SPC e Serasa. E o exame médico e o Duda também parcelamos no cartão. Autoescola Meta, Avenida Leny Ferreira, 260 Centro de Japeri. Telefones 2670-3957, 2670-4781 ou 99829-2177. Autoescola Meta, sua aprovação é a nossa principal meta.